A curiosidade faz parte de mim Todo dia eu venho e falo assim O que estão fazendo? O que estão fazendo? Hoje o que pode rolar? O que estão fazendo? O que estão fazendo? Será que eu posso participar? O que estão fazendo? O que estão fazendo? O que estão fazendo? Não quero incomodar O que estão fazendo? O que estão fazendo? Não é na febre que eu pretendo chegar Quando eu digo O que estão fazendo? Diga meu Fíneas que não desconfia Que tudo o que eu quero é a sua companhia E dizer O que estão fazendo? O que estão fazendo? O que estão fazendo? Eu quero muito saber O que estão fazendo? O que estão fazendo? O que estão fazendo? O meu papel pode ser Quando eu digo O que estão fazendo? O que estão fazendo? O que estão fazendo? Obrigado.